Música Saudações amigos da TV Polo, estamos iniciando mais um Tá Na Tela, o seu programa de cultura pop e afins. Para o bate-papo de hoje, contamos com a presença aqui do meu amigo Vitor Andrade. Oi Vitor, tudo bom? Douglas, tudo bem? Pessoal de casa, tudo bom com vocês? Vamos aí bater um papo aí, falar sobre cultura geral, cultura pop. Embora a tua especialidade também entre no assunto aqui também. Sim, claro, a gente até estava discutindo fora do ar, falando, conversando sobre os jogos de videogame, também séries, filmes, telô, agora também nas plataformas de streaming, tem bastante lançamento aí sobre o assunto que eu domino hoje, que é o futebol. Bom, então, iniciando a sua conversa, primeiro o agradecimento por você ter aceito o convite de forma tão pronta, tão pronta, mandei a mensagem, já respondeu, opa, estou dentro. Então Vitor, você é um jornalista, vacinado para o futebol e esportes em geral, né? Ah, sim. O meu caminho pelo futebol é mais uma questão profissional mesmo, não que eu não goste, eu adoro, mas eu gosto dos outros esportes também, acompanho a Olimpíada, quando teve no Rio, eu não vi só futebol agora em 2016, até taekwondo eu assisti lá no Rio de Janeiro. Aquela coisa, tem o que agora, vamos ver. É, o que o bolso alcançava também, que eu não consegui credenciamento, mas o que o bolso alcançava e o que estava à disposição, a gente viu lá no Rio e São Paulo também, os jogos de futebol na Arena Corinthians. Mas eu adoro, basquete, ultimamente até estou vendo bastante jogo antigo de NBA e seleções no YouTube, tanto a FIBA como a NBA estão disponibilizando, né? Pô, bacana isso. Jogos antigos no YouTube. Então, eu estou num momento que eu estou vendo bastante basquetebol. Bom, se é que alguém não sabe, né? Você é responsável pelo site, o Curioso do Futebol, né? Isso, o curiosofutebol.com.br. Aliás, até aproveitando o tema específico desse programa, a gente tem uma aba sobre cultura, o futebol na cultura, o envolvimento, então a gente fala de filmes, livros, documentários, livros, música também. Nesse lado também a gente trata um pouquinho da questão de direitos de transmissão do futebol, que teve um reboliço nos últimos tempos. A Globo perdendo alguns direitos de transmissão, ido para a SBT, ido para algumas plataformas de streaming, que também está entrando nessa área também, né? Por exemplo, alguns jogos da Copa do Brasil passam no Prime. Pode falar os nomes, né? Não tem problema, não. Não, não, não tem problema, não. Então, passam no Prime, né? Tem uns jogos exclusivos da plataforma de streaming, que você não consegue ver em outro lugar. Então, a gente trata essa área cultural, vai desde produto cultural mesmo, né? De filmes, documentários, até essa questão de direitos de transmissão, que ultimamente está pegando bastante. Até nas divisões menores, tá? A gente tem até um dado interessante, a série dele, que é o Pato Brasileiro, passa numa plataforma nova, que é o InstatTV, e houve algumas reclamações no início, né? De qualidade de transmissão, o fato de estar sendo cobrado, porque antigamente era numa outra plataforma que era gratuita. Gratuita, né? Então, tem tudo isso aí. Se você entrar lá na aba de cultura do Curioso do Futebol, o curiosodofutebol.com.br, você entra lá, você pode ver todas as informações, além de livros. Lógico, a gente está na Baixada, mas para quem tem acesso fácil a São Paulo, a agenda do Museu do Futebol, né? Porque não é só a visitação, né? Tem peças, às vezes, passam alguns filmes, documentários, tem discussões também, debates. Então, é interessante tudo isso a gente divulgar lá. Você citou uma particularidade interessante. Antigamente, até os meios de comunicação, praticamente era a televisão que as pessoas tinham acesso para assistir jogos, né? E os times grandes é o que tinha mais espaço na TV. Hoje, com a gente na internet, as pessoas podem ver jogos, inclusive, de times de séries B e C, com uma facilidade, né? Que eu digo que acontecia no passado, né? É, por um lado é mais fácil, mas como antigamente só tinha a televisão, por exemplo, quando só tinha a TV aberta, os jogos de... Eu lembro quando eu era pequeno, por exemplo, a cultura transmitia os jogos do que é hoje a série A2 do Paulista, que antigamente chamava de divisão especial, divisão de acesso, né? Paulista tinha. Eu lembro de assistir. Inclusive, a cultura até fazia um negócio legal lá nos anos 80, porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Batatais, em Português Antista, o jogo era em Batatais. Então, eles iniciavam a programação uma hora antes do jogo, faziam um programete falando da cidade, não falava do futebol, não era... Ah, que o time vai entrar com tal jogador, tal de soca... Era sobre as... 30 minutos sobre a cidade, o que a cidade tem, o que ela faz. A cidade que cediu o jogo. Até porque a cultura, a gente não pode esquecer, que é uma rede estatal do governo do estado, então, bem ou mal, estaria fazendo propaganda turística da cidade, né? Tinha que vincular um produto cultural aí, né? É, um produto cultural. Aí, depois, 30 minutos falando das expectativas do jogo, aí transmitiu o jogo. Era uma coisa até interessante que a cultura fazia isso nos anos 80. Com a vinda das TVs por assinaturas, esses jogos das divisões menores passaram para a TV fechada, menos quando algum grande, mais ainda a Série B do brasileiro, jogava, né? Palmeiras, em 2003, quando jogou a Série B, ela passou na Globo, passou na Bandeirantes, né? E isso é recorrente até os dias de hoje. Mas, ela vai para a TV fechada. E hoje, dependendo da divisão de acesso, ela é em streaming. Tem os gratuitos, né? Por exemplo, tem federação que ela transmite, ela abre o canal, ela dá a estrutura, e o time só transmite através do canal da federação no YouTube. Outras fizeram acordos com essas plataformas que eu estava explicando antes. Algumas plataformas são gratuitas, como é o caso da Eleven. A Eleven até tem um produto que é pago. O Flamengo até tentou usar e não deu certo, né? Deu pau na época do retorno do futebol, na época da pandemia, né? Que parou quando voltou. Ao mesmo tempo, alguns que é 100% pago, né? Como, por exemplo, é um start TV. Então, está tendo essas opções. Por um lado, é bom, porque quem tem acesso a todas essas ferramentas consegue assistir. Mas, por outro lado, a popularização forte de massa do futebol, ela diminui principalmente para os times pequenos. Aí dificulta a questão do patrocínio, né? E outros problemas a mais. Porque pularismo está, como é que fala, pulverizando a audiência. Não está concentrada num único lugar, né? Num único lugar. Você falou também da cultura nos anos 80. Tem um, me lembrei agora, do show de esporte na Band. Ah, bem lembrado. Nossa, sensacional. E era a programação de domingo inteira, né? Tipo, inclusive passava futebol de vase na televisão naquele período, naquela época. Era o Desafio ao Galo na Record. Na Record, né? Não sei se você sabe, mas teve um, há uns 5 anos atrás, teve um remake de Desafio ao Galo na TV Gazeta, né? Inclusive a Cléo Brandão, que era uma das apresentadoras da TV Bandeiretos, do show de esporte, né? Ela estava na equipe de transmissão desse remake do Desafio ao Galo, que acabou não dando muito certo. Desafio ao Galo, clássico, era no campo do CMTC Clube, ali na Vila Tiradentes, em São Paulo. Perto do Canindé, perto do Estádio da Portuguesa. Depois, ainda no final, ainda na Record, a CMTC foi privatizada lá em São Paulo. Então, tiraram as aqui bancadas e aí acabou mudando o local. Chegou até a ter jogos fora da cidade de São Paulo, ali na Grande São Paulo, até fim dali já nos anos 90, já. Vitor, estou avisando que o bloco terminou, mas esse assunto aqui rende mais, a gente volta nele já, já. Beleza? Exato. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim do primeiro bloco do Tanatela, já, e a gente volta para o segundo. E se os rótulos dos produtos ultraprocessados alertassem você sobre a quantidade excessiva de açúcar, gordura e sódio. O iogurte, por exemplo, tem muito açúcar. E açúcar demais pode causar obesidade, doenças do coração, diabetes tipo 2 e até alguns tipos de câncer. A partir de outubro deste ano, os produtos receberão uma nova rotulagem. E com informações adequadas, você poderá tomar decisões mais conscientes. Acesse o site do IDEC e entenda o rótulo. Estamos de volta para o segundo bloco do Tanatela, com esse bate-papo com o Vitor Andrade. Vitor, nós estávamos falando de como era a televisão naquele período, que é bem diferente de hoje, inclusive com transmissão de jogos de várzea na televisão, que hoje, se for lá para alguém mais novo, nem acredita. Mas nessa mesma época, saindo um pouco e voltando para a pauta do que é o programa, cultura pop, o menino Vitor. Eu sempre gosto de perguntar isso aí. O que ele gostava de assistir nessa época, além do esporte, por exemplo? Eu era muito ligado em esporte, desenhos, né? É que... Super amigos, né? Eu adoro até hoje Corrida Maluca, né? A Walkley Races, né? Do Dick Vigarista, Fernando Chamosa, o Cupemão Assombrado e por aí vai. Sei, sei. Esse é muito bom, esse desenho. Nossa, esse desenho é sensacional. E ele tem poucos episódios, né? Ele só foi uma temporada. Eu já fui atrás para tentar saber. Pouquíssimos episódios, só uma temporada. É uma pena, né? Eu não sei qual era o marketing que a Hannah Babbé era fazendo nesse período. Todos os desenhos dela, a maioria dela só tinha três episódios. Eu não sei qual era o esquema de merchandising que eles faziam. Outro desenho que eu gosto até hoje, que é o Hong Kong Fu, também é outro que também tem poucos episódios, né? É engraçado. Ultimamente não, são 15 temporadas. Simpsons, o que tal? Mais de 30 anos. Eu gosto de Simpsons também. Acho que ele tem que ter. E é engraçado, quando eu era pequeno, já entrando na pré-adolescência, eu não entendia muito. Hoje, eu até acho que depois, revendo no Brasil, que é a Globo, né? Que lança primeiro o Simpsons, depois vai para a SBT. A Globo faz um trabalho errado que ele lança como um desenho para crianças. E ele não era bem um desenho para crianças, né? Nunca foi, na verdade, né? E aí acho que foi o grande erro da Globo. Por isso que no início não fez sucesso aqui. E eu era um que caí, né? E depois, você entende as críticas, né? Tanto a crítica ao mundo, a crítica àquela coisa do American Way of Life, né? Aquela coisa do modo americano de viver, que é uma crítica uma atrás da outra. Mas, voltando, eu gostava muito de desenho. Filmes dos Trapalhões. Trapalhões no domingo à noite, né? Assistia o show do esporte inteiro, oito horas da noite, e mudava para os Trapalhões. Depois de ver os... Só voltando rapidinho do esporte, para quem não sabe, não tinha esse leque de transmissões ao vivo que a gente tem hoje. O show do esporte começava de manhã cedinho, e até o início da noite. Tinha aquele final do show do esporte que passava os tapes dos jogos da rodada, até porque não se passava trocentos mil jogos ao vivo, né? Era um no sábado. Não tinha nem espaço para isso. Às vezes um no domingo, e aí no final a gente assistia, e depois mudava para os Trapalhões, né? E os Trapalhões, eu fui fã até o final, até eles saírem do ar como Trapalhões ali em 1993, né? Que eles nem voltam em 94 com o falecimento do Munson. Inclusive, os Trapalhões seguraram o cinema nacional por um bom tempo, né? Bem lembrado. Ainda hoje, muitos dos filmes dos Trapalhões ainda estão no top 10 de bilheteria, dos recordes de bilheteria nacionais. Antigamente, né? Tirando ali o Alto da Compadecida, mas o outro da Xuxa, todos os outros... Os Campos de Bilheteiro e os Trapalhões. Aí depois, né? Com o tempo veio Tropa de Elite, Cidade de Deus e alguns outros filmes que chegaram, alguns até ultrapassaram as marcas dos Trapalhões, né? Mas os Trapalhões ainda, e diga-se de passagem, até financeiramente seguraram o cinema nacional. Eram as produções dos Trapalhões que bancavam as outras produções que já eram, principalmente ali no final dos anos 80, a virada dos 80 pros 90, já não tinha mais a pornochanchada, né? Que também, também dava boa bilheteria, né? Quando eles não tinham, quem manteve o cinema nacional por muito tempo foi os Trapalhões. Isso até aquela retomada ali já na segunda metade da década de 90. E tinha uma jogadinha dos filmes dos Trapalhões, dos filmes do Gugu, dos filmes da... Do Gugu não, da Promoarte, né? É, na verdade... E da Xuxa. Os artistas da Promoarte participavam dos filmes dos Trapalhões. Aquela guerra de Globo e SBT era só na televisão, na telona não tinha, não. Gugu chegou a fazer filme dos Trapalhões, né? Sim, é isso que eu tô falando. Gugu, Dominó, Polegar, a Xuxa, Angélica, Supla, né? Tem o último filme do Zacarias, que é uma escola atrapalhada, que eles nem são os protagonistas, os protagonistas são Angélica e Supla, né? Realmente, era coisa bem surreal, né? Pensar isso hoje. E pra voltar ao meu tema, a gente não pode esquecer que o filme de 86, né? Os Trapalhões e o Rei do Futebol, que é um filme com o Pelé, que chamam ele de nascimento no filme, né? Pra não... Como se fosse um personagem. Um personagem novo, né? Entre elas. E aí, no filme, né? Quando o Pelé precisa jogar, o Didi fala, você vai pro gol que eu vou pra linha. Pois é. Aconteceu alguma coisa assim na caixa do Pelé direito e pro gol, né? E o Pelé já chegou aí pro gol e semifinal de Taça Brasil, né? Contra o Grêmio. E o Pelé fez três jogos... Não três jogos completos como goleiro, né? Ele tem... Somando as três vezes, deve dar uns 25, 30 minutos que ele jogou no gol e o Pelé não tomou gol. Ele precisou defender algum gol, sei lá? Sim, sim, mas não algo difícil, né? Até porque o time do Santos também é... O time do Santos naquela época era muito bom. E um deles, só rapidinho, que é contra o Botafogo da Paraíba em 69, foi um jogo que o Pelé já tava próximo dos mil gols, o famoso gol do Maracanã, em João Pessoa. E o próprio Pelé e o pessoal da comissão técnica do Santos sentiu que eles estavam pra entregar lá o... Abriam a porteira pro Pelé fazer o gol mil lá em João Pessoa, pra fazer o all-in lá na Paraíba. Pra fazer a festa lá. E aí eles tiveram o time e colocaram o Pelé, o goleiro do Santos. O Santos só foi com um goleiro, não foi com um goleiro reserva nesse jogo. A cidade toda preparada, o milésimo gol sair lá e... Aí ele simulou uma contusão e o Pelé foi pro gol pra não ter que... Porque tava facilitando, né? Esse gol mil do Pelé. E do filme dos Trapalhões lá, que você citou, qual o seu preferido? Você lembra do... Eu gosto muito do Cangaceiro Trapalhão, apesar de ser só com o Didi, né? Porque é da época da Demusa, né? É bom deixar bem claro que houve uma cisão ali em 83. E, aliás, O Atrapalhão da Suat é um ótimo filme, viu? Que é o filme do Dedé Mussum e Zacarias, né? E eu também gosto do... Dos Trapalhões e o Rei do Futebol. Qual é aquele dos Trapalhões que o Didi vira um monstro lá? Caramba, é... Tem uma cena no Play Center lá que eu gosto... Qual é o nome desse filme? Agora me fugiu aqui. Ele é um inventor, um negócio assim. É, é... Esse já era a parte final, né? Ali já... Que tem os temas futuristas, né? Tem uma de... Que estão num outro planeta. Aquele que é uma paróquia do Star Wars. É, inclusive tem uma previsão de futuro, né? Que tem um colante falando Botafogo campeão, campeão carioca 2010, se eu não me engano. E aconteceu. E aconteceu. Botafogo foi campeão carioca 2010. Além de ser campeão de bleteria, o Renato Aragua era profético, né? Era profético. E aí, saindo dessa linha de desenhos animados, o que mais você gostava nessa época? Você falou algumas coisas no Bastidois com relação a algumas produções não ortodoxas brasileiras aí. Então, eu gostava, além de filme, né? Gostava de videogame. E, é claro, eu tava... Eu gostava muito de assistir programas, né? De TV. Os de auditório. Também os game shows, né? A pessoa fala de game show hoje, mas isso é mais velho do que nós dois, né? Desde que a TV brasileira existiu, tinha um game show lá. O passo-repassa que ainda é transmitido no... Ainda passa, o passo-repassa. Ele é da década de 80, né? Vitor, mais um bloco terminou e vamos votar aí no passo-repassa, no terceiro bloco, ok? Isso aí rende muita conversa. Então, é isso aí, pessoal. Mais um bloco terminou, mas já de voltar para o terceiro. Lembra da primeira vez que você se sentiu protegido? E de quando o mundo se viu desprotegido? Lembra de quando a proteção chegou para os seus avós, pais, amigos? O governo do Espírito Santo trabalhou muito para garantir a imunização completa dos capixabas. Agora, só falta você lembrar de tomar a primeira, segunda e a terceira dose. A vacina é segura e salva vidas. Vacine-se para a pandemia ficar só na lembrança. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Tá Na Tela, com esse bate-papo com o meu amigo Vitor Andrade. Vitor, eu estava falando no bloco anterior sobre a programação da TV antigamente, que era lotada de game shows, né? Que nem é uma coisa atual aqui, parece que eles ressuscitaram o formato, né? É verdade. Você falou do passo-repassa, né? Passa-repassa. O bozo, né? Que era cheio de jogos. Aliás, aqui tem um detalhe, né? Aqui na baixada o SBT era só o HF, né? Sim. E no início, pelo menos quando eu era pequeno, ali nos anos 80, o HF não era tão fácil de adquirir. Então a gente tinha que girar a antena para São Paulo para pegar no VHF lá. Isso depois veio com a MTV nos anos 90 que a gente fazia, porque a MTV na baixada chegou em 95 só. Já tinha antena de UHF, mas não tinha MTV na baixada. Então tinha que virar para São Paulo, canal 32, o HF, 32 de São Paulo, se eu não me engano. E aqui na baixada 56, né? Eu sei que o Iton se tinha que ter aquele famoso conversor, né? Em cima da televisão, aquela caixinha. Sim, aí no HF lá, isso é tranquilo. Mas quando o canal não tinha aqui na baixada, tinha que virar a antena para São Paulo, pegava ainda a chuviscada, não era aquela maravilha ainda, para poder... Os primeiros clipes que eu vi de MTV foram dessa forma, né? Ou quando eu ia na casa dos meus tios que moravam no ABC. Aí lá eu conseguia assistir. Então, antigamente, hoje a molecada fica achando que o 4K na transmissão lá não está legal. Antes tinha o famoso UHF, porque tinha o UHF na TV e estava bem, né? Estava bem, né? Era a nossa TV a cabo, né? Era a nossa TV a cabo. Tanto é verdade que eu não tinha programas que estreavam na época no SBT ou na Manchete, eu não fazia ideia, né? Foi assim que, tomando um susto, indo para São Paulo na casa de um primo meu, eu descobri o que era o Jaspion, o Changement na Manchete, né? Por exemplo, eu não tenho memória da Xuxa na Manchete. Não, também não. Porque eu não vi, praticamente. O Bozo ainda, quando eu adquiri o UHF ainda, o Bozo já ainda estava no SBT. O Bozo ainda ficou bastante tempo, né? Chegou a entrar nos anos 90. Mas a Xuxa, quando eu fui ter o UHF, ela já estava na Globo, já estava com aquele sucesso estrondoso. Mas era assim, cara. A gente vivia desse jeito. Agora você, com dois cliques no computador, você acha um streaming, alguma coisa e vê tudo, né? Na nossa época não tinha isso. Você comenta numa conversa sobre alguma coisa assim que tu viu e outra pessoa ficou meio que na dúvida, ela vai na hora lá e acha. É, é verdade. Então, filmes, né? Filmes, a gente ainda pegou o advento da locadora ainda, no início ainda, né? No VHS. Aquela coisa, a Lug 5, ganha o sexto filme e entrega só na segunda-feira, né? Mas hoje, você acha... Ontem mesmo eu estava querendo ver um filme de uns 20, 20 e poucos anos. Aquele virando jogo com o Kino Rives, de futebol americano. Eu achei que no... Em 5 minutos, nem isso. Não conta pra ninguém, não. Viste-me esses dias, eu completo no YouTube. É, então. No YouTube. Algum doido postou lá. É, mas você acha tranquilamente, entendeu? Ou agora, antigamente, não. Aí você tinha que alugar e se... A locadora só tinha uma cópia e não estava. Tinha que botar um nome na lista, lembrar e por aí vai, né? Você falou de videogames, né? Sim. Você jogava o que na época? Então, eu... Você gostava de jogar, no caso. É, eu peguei o Atari, né? Mega Drive. Depois eu dei um tempinho. Aí, quando eu já estava trabalhando ali, 2000, eu cheguei a pegar Play 1 e Play 2. Depois eu abandonei um pouquinho. Os meus jogos favoritos, até hoje ainda, de vez em quando, nunca, quando eu jogo, eram os jogos esportivos. Futebol, basquete, sinuca. Era um jogo que eu gostava bastante no videogame, jogar, né? Side Pocket, lembra? É, eu gostava. Mega Drive. Mas, assim, acho que os que eu jogava mais era a franquia NBA, que começou já no início dos anos 90, né? Na época, não tinha EA Sports, então era só EA, né? A parte... A empresa não tinha a divisão dela de esportes, a Electronic Arts. E o futebol lá com... Até chegar à série FIFA, né? Se você for considerar Konami, o que é hoje o PES, o Pro Evolution Soccer, era o International Superstar Soccer, lá já no meio dos anos 90, né? Então, foram com esses jogos. Já comecei antes, antes de sair essas duas séries, já tinha aquele super futebol, né? Do Mega Drive, que eu joguei bastante. Agora, no basquete já era série NBA, já era licenciado. Então, se citou os jogos de Mega Drive lá da NBA, na época eu nem sabia que era NBA. Na hora de escolher o time, eu invoquei lá com o tal de San Antonio. Eu falava, vou jogar aqui em San Antonio, aqui mesmo, entendeu? Mas eram bem bacanas esses jogos. É, quando eu joguei, se eu não me engano, acho que já passava na bandeira antes os jogos da NBA aqui no Brasil, né? Um tempo depois começou a transmitir. Então, mais ou menos eu já tinha noção de quem era Michael Jordan, quem era Magic Johnson, né? No show de esporte. Na verdade, meu primeiro contato com esses nomes foram nesse jogo. Na época eu não sabia do que se tratava. E logo um tempo depois, um tempo depois, a bandeira antes começou a transmitir e virou aquela fé da NBA naquele período. Fora esses jogos esportivos, o Sonic, que eu jogava bastante. O Street Fighter, né? Que era um jogo de luta, não deixa de ser um, apesar das magias, dos golpes especiais. Que se eu começar a pegar um controle e começar a jogar, eu lembro. Sim, sim. Roryuken, Aduken, por aí vai. Quem jogou não esquece. É, quem jogou não esquece. Mas basicamente eram os jogos esportivos que eu gostava mais. Tem uma particularidade que eu conheço a seu respeito, que você gosta de Formal 1, né? Ah, sim, é verdade também. Tem os jogos de automobilismo. Inclusive, esses, numa fase ali que eu fiquei sem videogame, eu jogava muito no computador, simuladores, né? Ali até, talvez foi o último jogo que eu abandonei. E são uns 12, inclusive eu cheguei a ter volante, né? Jogar, cheguei a disputar corridas online. Não era tão... Outro nível ainda. Não era tão bom assim também, eu era fim de pelotão. Mas cheguei a disputar corridas online no NASCAR Race em 2003, né? Cheguei a jogar R-Factor, que é um simulador pra PC. Mas, por exemplo, esses últimos F1 da Codemasters eu não joguei. Não, mas R-Factor eu cheguei a pegar o Automobilista e o Assento Corsa. Eu cheguei a pegar já, que já são uns jogos que estão fazendo 10 anos. O NR2K3, né? Que a gente chamava, que é o NASCAR Race 2003, da antiga Papyrus. Foi a última da série, foi em 2003. Aí depois a empresa foi vendida e eles não fizeram mais. O mais próximo que eu conheço disso aí é jogar nos fliperamas, né? Tipo Daytona USA lá, com o gabinete. Eles fizeram arcade, né? Eu jogava mais simulador. Mas assim, lógico, jogando contra a máquina, essas coisas, eu me dava bem. Mas quando eu fui tentar um passo à frente, eu vi que eu estava muito atrás. Mas ainda eu brincava, por um certo tempo eu ainda continuei brincando. Outro que eu gostava também dessa época era o Ayrton Senna, o Super Monaco GP2. É, eu tinha também, eu jogava lá no... Eu tinha o Monaco 1, o Monaco 2, né? O início da série F1, ainda com a EA já nos Playstations, né? Também cheguei a jogar. Poxa, assim, depois de um certo tempo, eu até peguei um pouquinho de birra com os jogos de videogame, assim, de automobilismo, porque eles, todos eram arcades, né? Aquele, assim, de você largar em último e daqui a pouco você está em primeiro. Sim. E como eu comecei a jogar simulador na época, né? Pouco realista também, né? E muito mais realista. Automobilista, a gama de pistas, né? De autódromos era muito maior. Você podia baixar, né? Eles liberavam o código de construção das pistas para quem quisesse fazer, estava livre. Então, o pessoal lançava outras pistas para os jogos. Então, está sempre atualizando, né? Sempre atualizando, com pistas novas. Pistas que nunca entraram no calendário de F1, mas que a gente conhecia, então a gente podia jogar. Então, por isso que eu optei naquele momento. Pelo que eu vejo hoje, um pouco de vídeos no YouTube, parece que os últimos anos das séries da Fórmula 1 da Codimastas atingiram um nível de simulação gigante, né? Que talvez hoje sejam os melhores simuladores do mundo. Melhores até que as continuações dos jogos que eu te falei, que eu não joguei mais. Mas naquela época, só que a gente está falando de 15 anos atrás, 20 anos atrás, não eram. Então, eu preferia mais esses jogos. O próprio NASCAR RAC 2003, o R-Factor, que eram muito mais realistas. É, Vitor. Estou vendo que esse bate-papo aqui iria bem mais longe, né? Mas, infelizmente, está terminando o programa agora. Deixar o espaço aberto aí para algum agradecimento, um abraço, fica à vontade. Vamos agradecer a todo mundo. Pena que esses podcasts modernos, falando de cultura, né? Podcast moderno de 3 horas, né? A gente estava falando fora do ar, 3 horas e meia. Mas, assim, esse formato eu gosto, né? É rápido também, o pessoal não enjoa que está vendo em casa. Mandar um abraço para todo mundo. Visitem lá o curiosofutebol.com.br. Galera que é vidrada em cultura. Também tem alguns textos sobre videogames, muitos sobre filmes, né? Alguns filmes sobre futebol. Visitem lá o curiosofutebol.com.br. Eu agradeço o convite, Douglas. Quando precisar, pode me chamar, que eu estou à disposição. Pode deixar que eu chamo mesmo. Um abraço a todos aí da TV Polo. E até a próxima. É isso aí, muito obrigado. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Tá Na Tela. Aguardo vocês na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho